A Prefeitura de Três Lagoas iniciou serviços de limpeza dos terrenos baldios. Até agora, mais de 100 terrenos já foram limpos. Depois de notificar os donos de terrenos baldios, a Prefeitura de Três Lagoas iniciou a limpeza desses imóveis não edificados em que os proprietários não limparam, como explica o diretor do Departamento de Fiscalização de Obras, Gustavo Enzel. Foi necessidade, a partir de muita reclamação dos moradores, muita denúncia, muitos terrenos que foram multados e que não foram limpos por parte do proprietário. É uma decisão que vem da nossa gestão. Em 2019, trabalhamos dessa maneira. Vimos que teve um resultado. Durante a pandemia, demos uma segurada nessas limpezas, até por conta de valores cobrados sobre a limpeza. e agora vimos a necessidade novamente da Prefeitura estar realizando o serviço. Gustavo explica que o proprietário que teve a limpeza do imóvel terá que pagar pelos custos. Tem que pagar. O valor, a limpeza é feita através de roçada. São tratores que vão fazer a roçada, a retirada de entulho. No momento, ainda não está sendo feita. Então, o valor cobrado é o previsto por lei de roçada de terreno, que é um fim por metro quadrado. O fim hoje está na casa dos 5,64 centavos. Então, é uma cobrança pesada. Os proprietários têm que se conscientizar e realizar a limpeza, manter seus terrenos limpos, porque vale muito mais a pena. O diretor ressalta que compensaria mais o proprietário providenciar a limpeza do que pagar a multa. Um terreno por volta de 300 metros quadrados, a gente vai ter um valor por volta de R$ 1.600. E se ele limpar, paga mais barato, né? Com certeza. Ainda consegue pesquisar o preço e escolher tirar um orçamento que ficaria bem melhor. Quantas multas, notificações, vocês já fizeram nesse ano? Esse ano, na casa, mais de R$ 1.000, R$ 1.080, mais ou menos. Então, muitos proprietários foram multados, muitos após a multa acabaram se regularizando, não vão cair na limpeza, né? Mas os que não foram limpos ou que foram multados no começo do ano, limparam, é bom se atentar a verificar todos os terrenos, como estão, se estão limpos, se não, porque a prefeitura não vai mais esperar. A gente precisa manter nossa cidade limpa, estamos trabalhando agora no momento de estiagem, aproveitar esse tempo que não há chuvas, limpar os terrenos, para que a gente não tenha um cenário de dengue no próximo ano. O número de terrenos baldios em Três Lagoas é considerado elevado. A gente calcula por volta de 20 mil terrenos, esse número é retirado do cadastro imobiliário, onde a gente isola lá os terrenos, os IPTUs cobrados como territorial, não predial, né? Então, a gente calcula por volta de 20 mil terrenos baldios. O diretor ressalta que, apesar de muitas pessoas terem limpado seus terrenos, ainda tem muitos imóveis sujos. A gente vê que muitos estão sujos, muitos estão limpos, o terreno sujo se destaca na cidade. Infelizmente, se a gente pode pegar uma quadra que tem 20 terrenos limpos, o que está sujo lá atrapalha todo o restante. Então, temos situações em todos os bairros do município, isso é inevitável. Infelizmente, ainda não temos uma conscientização geral de toda a população. No início do ano, a prefeitura fez uma notificação genérica de todos os donos de terrenos baldios, dando um prazo maior para que os proprietários providenciassem a limpeza. Mas como nem todos realizaram, a prefeitura está reforçando esse trabalho agora também. Estamos trabalhando dessa forma, houve a notificação no começo do ano. Porém, conforme a gente for avançando com o serviço de limpeza, a gente vai ainda notificar outros bairros para que a população faça o serviço. A intenção nossa não é onerar os proprietários de terreno, e sim manter limpo. Então, lembrando que a responsabilidade é do proprietário de manter o terreno limpo, mas a prefeitura tem que tomar partido quando esses proprietários não limpam seus terrenos. Então, vamos lá.